Música Bem-vindos a mais uma pior arsenal E como vocês sabem eu tenho sempre Olho Numa data de coisas, eu ia dizer Olhem figuras e merchandising, mas isso é só uma pequena parte Mas sim, hoje vou falar sobre merchandising Merchandising de um franchise Que é muito querido a muitos de nós Que é O Dragon Ball Z Numa visita à Vorten Por altura do Natal Encontrei lá algo que me saltou à vista Pois na Vorten não costuma Haver figuras Nomeadamente destas aqui da Banpresto E quando eu vejo estas figuras Lá introduzidas ao stock Da loja e a um preço Mesmo, mesmo, mesmo Irrisório, eu tive Trazer estas três que lá estavam E cujo unboxing eu vou fazer agora para vocês verem A primeira coisa daqui que eu vos vou mostrar São Estas duas caixinhas aqui Porque fazem Pandan Que vem com o Songoku E com o Songgoan E se as emparelharmos Conseguimos Obter este resultado aqui Então temos estes dois saquinhos aqui Este com o Songgoan Que vem com o tal braço extra O Goku O Songgoan Não tem peças a separá-lo Como estas figuras costumam ter Geralmente estão separados aqui na cintura Tem aqui uma data de pormenores que saltam à vista Como este detalhe De fibra na roupa dele Que só se apresenta aqui nesta Nesta ferpela aqui E é diferente deste cachecol E aqui deste cinto Como podem ver está extremamente bem detalhado Com relevo Aqui nos dentes No narizito e nos olhos E com estas dobras da roupa Muito fiéis Tal e qual como no anime Sustenta-se bem Assim sozinho Mas vem como é hábito Com este pequeno suportezinho Que podemos colocar aqui no pé Para ele se assegurar melhor Este sim Vem separado aqui pela cintura Portanto Basta encaixarmos assim Ora Facílimo E depois Temos estes dois braços Graças a este conjunto Este aqui é o braço Que vem normalmente Com esta figura E este braço Vem no do Songgoan Eu vou experimentar aqui Os dois para vocês verem Esta é a pose Desta figura Que vem com os mesmos detalhes Daqui da fibra de roupa Que eu a dizia ali No goban E que também tem as feições Muito, muito, muito fiéis Aqui Na roupa alaranjada dele Podem ver que tem aqui Uns sombreados mais escuros E mais claros Para dar assim Um bocadinho mais de profundidade Estas figuras ficam assim Mas Vamos colocá-las como deve ser Com este braço E já agora Também aqui Com este standzinho E olhem que espetacular que fica Uma imagem Mesmo típica Da relação Entre estes dois personagens Que nós Que somos fãs de Dragon Ball Tanto estimamos Mas não foi tudo Também lá tinha esta figura Super Saiyan Son Goku Maxmatic Que são figuras com uma escala Um bocadinho maior E um bocadinho mais caras também Mas que curiosamente Estava exatamente ao mesmo preço Extremamente reduzido Destas outras figuras E depois de encaixado Também temos aqui esta base no pé Esta figura Extraordinária Comparem aqui Em termos de dimensões E vejam as feições Extremamente detalhadas Que ele tem A tonalidade aqui do amarelo No cabelo Também com algumas nuances Aqui mais escuras E mais claras Esta pintura E por menor todo Que vai desde ali A textura Do cordão Na bota Este rasgo Nas calças Onde se vê A tonalidade da pele Lá por dentro Até os próprios músculos Que também tem Várias sombras Inclusive aqui Alguns veios E aqui uns frisos Para dar aquela Aquela sensação Do músculo Muito, muito forte Muito Volumoso Que costumamos ver No Dragon Ball Um conjunto De figuras Para o arsenal Para demonstrar O orgulho Que eu tenho Em ser fã Desta série Que me acompanhou Durante a infância Não tenho mais nada A mostrar-vos Só vos queria Mostrar aqui O unboxing Destas figuras E dizer que estou Bastante contente Com elas Portanto Se vocês As encontrarem Por aí E vos entusiasmar A ideia De esta série Na vossa coleção Da minha parte É uma enorme Recomendação Muito forte E se vocês Tiverem também Figuras Do Dragon Ball Ou de outro tipo De merchandising Que querem partilhar Conosco Sigam-nos Nas nossas Redes sociais E entrem No nosso fórum Retro Gamers Portugal E o A piorar-se-não No Facebook Onde podem fazer Posts Para partilharem As vossas coisas Conosco E podemos ter Um debate Recítico Por lá Um grande abraço Aos nossos patronos Obrigado pelo Apoio de sempre Se quiserem Considerar Também dar-nos Um apoio Pelo Patreon O link Está aqui embaixo Obrigado Por terem assistido Não esqueçam De fazer like E subscrever E se conhecerem alguém A quem este conteúdo Possa ter algum interesse Não esqueçam de partilhar também De resto É tudo por hoje Sejam vocês mesmos Sejam felizes E até à próxima Um abraço